Posso chamar em conjunto os itens 18 e 19, são os processos 48.500, 25.00, 2011, 32 e 24.51, 2011, 38. Recurso administrativo interposto pela usina Rio Vermelho de Energia Limitada em face do despacho 2717-2012, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo registro a elaboração do projeto básico da PCH Rabo do Macaco, situada no Rio Vermelho, no estado de Santa Catarina, e o recurso administrativo interposto pela mesma usina Rio Vermelho de Energia Limitada em face do despacho 2718-2012 da SGH, que transferiu para condição de inativo registro a elaboração do projeto básico da PCH Rio das Pacas, situado no Rio Vermelho, também no estado de Santa Catarina. Ambos os processos são relatados pelo diretor André-Petone, de forma que há pedido de sustentação rural. Em 3 de maio de 2011, a usina Rio Vermelho de Energia Limitada solicitou registro para elaborar os projetos básicos da PCH Rabo do Macaco e PCH Rio das Pacas. Por meio dos despachos 2269 e 2270, ambos de 30 de maio de 2011, a SGH efetivou os registros como ativo, fixando o prazo de entrega dos respectivos projetos até 31 de julho de 2012. Em 16 de agosto de 2011, a SGH encaminhou o ofício à usina Rio Vermelho, comunicando do registro concedido à empresa Construbras para a elaboração do projeto Rio das Pacas. Então aqui estamos tratando de duas PCH, sendo que a Rio da Pacas, além do atual interessado, também está desenvolvendo o estudo à Construbras. Em 1 de agosto de 2012, a Rio Vermelho protocolizou na agência os seus estudos dos dois projetos básicos. Aqui você só chama a atenção que, conforme restou claro lá no despacho que promoveu o registro, o 2269 e o 2270, a data de entrega do projeto era 31 de julho, a empresa o fez um dia depois. Em 30 de agosto, por meio do despacho 2717 e 2718, a SGH transferiu os registros das duas PCHs para condição de inativo pelo descumprimento do prazo estabelecido pela entrega do projeto básico na ANEL. Inconformada com a decisão, em 11 de setembro, a usina Rio Vermelho interpôs recurso administrativo, no qual alegou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, provocado pela greve dos caminhoneiros, o que implicou o descumprimento do prazo pelos Correios. Em 21 de setembro de 2012, a Construbras, em disputa pela elaboração da PCH Rio das Pacas, obteve o aceite de seus estudos pelo despacho 2942 de 2012. A procuradoria-geral da ANEL, pelos pareceres 625 e 626, ambos de 12 de dezembro de 2012, fez análise jurídica dos recursos. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Roger de Trish, diretor da usina Rio Vermelho de Energia Limitada. Senhoras e senhores diretores, bom dia. Eu vou iniciar a minha apresentação. Eu vou deixar um slide aparecendo na tela. Essa é a partição de quedas do Rio Vermelho, aprovada no despacho de 2006. E eu vou relatar o assunto relativo a duas dessas usinas, PCH Rabo do Macaco e PCH Rio das Pacas. Bom, tramita nessa agência vários processos da empresa Rio Vermelho de Energia, dentre os quais, dois deles que eu citei agora há pouco, estão sendo penalizados por parte dessa agência, por não terem sido entregues na data estipulada, e sim com um dia de atraso. Numa pesquisa inicial junto aos Correios, a URV obteve a informação que o atraso foi devido à greve dos caminhoneiros, em boicote e à lei do descanso. Fato esse noticiado pela mídia nacional. Todavia, após a apresentação do recurso administrativo, os Correios emitiram documento comunicando que não houve atraso no transporte terrestre, pois a encomenda chegou à cidade de Florianópolis no mesmo dia em que foi postada, porém admitiram o atraso sob o argumento de falha no itinerário aéreo e que tal fato estava previsto nas suas estatísticas. Ora, o fato de o atraso estar previsto em suas estatísticas não pode servir como desculpa, pois a sua desídia prejudicou sobremaneira a URV, uma vez que esta postou o projeto em tempo hábil para o protocolo na data concedida pela SGH. No seu parecer jurídico, a NEO informa que a URV tinha 14 meses para elaborar e realizar a entrega do projeto básico, o que é contraditório ao mencionado no despacho 3.332, onde a mesma informa que é proibida a antecipação da data de entrega do projeto, caso haja outro interessado com registro ativo. Apesar dos projetos em questão terem sido finalizados com aproximadamente 20 dias de antecedência, não foram enviados a esta superintendência justamente devido à ordem clara desta superintendência. Embora a URV entenda que foi prejudicada por um atraso da empresa prestadora de serviço público, como no caso o Correios, essa questão já foi analisada e inclusive indeferida pela SGH, razão pela qual eu farei algumas outras considerações que a URV reputa viável para análise do deferimento de reativação dos processos. Vale ressaltar que o inventário aprovado em 2006, que estava na tela até agora, identificou quatro aproveitamentos. Um deles, já executado pela URV, é a PCH Rio Vermelho com 2,36 MW de potência instalada. O segundo aproveitamento da cascata é justamente a PCH Rápido Macaco, que foi inventariada com potência de 3,5 MW e a URV, aproveitando as quedas remanescentes do trecho, está sugerindo um projeto com 5,7 MW de potência instalada. O mesmo acontece com a PCH Rio das Pacas, que é a terceira usina da cascata, foi inventariada com potência instalada de 1,2 MW e, com o aproveitamento das quedas remanescentes, a potência instalada em projeto básico é de 2,1 MW. A última usina da cascata, que é a PCH Escola Rio Natal, foi inventariada com 2,35 MW e a URV já entregou o projeto básico na NEO, foi aceite, está em análise, com potência de 3,1 MW. Outro processo que está tramitando nessa superintendência é a revisão do inventário do Rio Vermelho, onde são estudadas as quedas remanescentes entre o aproveitamento existente, que é a PCH Rio Vermelho, e a PCH Rio Rabo do Macaco. São 250 metros de queda remanescente, onde a usina Rio Vermelho identificou mais 3 aproveitamentos. Rio Vermelho 1, Rio Vermelho 2 e Rio Vermelho 3, totalizando o somatório de mais 10 MW nesse rio. Aqui temos um gráfico comparativo. O aproveitamento da queda disponível no inventário aprovado era um pouco superior a 40%. Nos dados atuais, é de 100%. No comparativo de potências, no inventário aprovado, nós tínhamos aproximadamente 10 MW de potência inventariada. Hoje temos acima de 20. Ainda com cunho social, a URV já em maio de 2010 fez o mapeamento das terras envolvidas nesses aproveitamentos e já vem pagando mensalmente os proprietários dessas terras. Os proprietários que não foram locados, as terras foram adquiridas. Aqui nós temos um esquema da sequência da posição das usinas, incluindo também a PCH Rio Natal, que é objeto de outro inventário dentro da superintendência, mostrando a conexão com a empresa Tupair e também a conexão com o funcionário local, subestação de Nova Brasília. Bom, eu falei agora em empresa Tupair. Então, para que os senhores entendam, o senhor Frank Boman, que é o proprietário da empresa URV, ele também é sócio majoritário e diretor-presidente da empresa Tupair. A empresa Tupair é uma empresa consagrada no mercado, com mais de 41 anos de atuação e a quinta maior processadora de aço no Brasil. Essa empresa tem a previsão de aumentar a sua demanda até 2020 e chegar a 10 megawatts médios de demanda, o que esse complexo hidrelétrico atenderia tranquilamente. Esse daqui é um gráfico mostrando o faturamento anual da empresa Tupair, acima de R$ 1 bilhão. Esse aqui é um slide que demonstra o grupo Tupair, sediado na cidade de São Bento do Sul. Então, no ano de 2010, a empresa URV montou uma estratégia a fim de ativar em 2011 todos esses processos que eu citei agora há pouco, formando um complexo hidrelétrico com mais de 25 megawatts de potência instalada, suficiente para atender a demanda do grupo. Demonstrando o seu compromisso social, já fez a pré-locação de todos os terrenos mapeados e a aquisição de mais alguns outros. Outro ponto relevante para a viabilidade desse complexo está atrelado ao processo de licenciamento ambiental, onde a URV se destaca por ser o primeiro e único empreendedor em Santa Catarina a realizar o estudo integrado de bacias, requisito primário a partir de 2012 pelo Ministério Público, fundamental para a obtenção das licenças da CPCH junto ao órgão regulamentador estadual FATMA. A conexão dessas usinas já está equalizada e oficializada junto ao concessionário local Celesc, inclusive os estudos de impacto já foram elaborados. Ainda ao que tange a condição de isonomia no caso de concorrência, informamos que solicitamos vista ao projeto do concorrente, onde identificamos que a SGH aceitou a entrega do CD do projeto básico da PCH Rio das Pacas com dois dias de atraso. Talvez esse também pudesse ser um motivo para a inativação do processo, já que a entrega do CD atrasou em dois dias. Cabe lembrar que o concorrente protocolizou um projeto de 1.2 MW de potência instalada, conforme previu o inventário. Porém, deixa de aproveitar quedas remanescentes que o projeto básico da URV leva em consideração. Tanto é que a potência instalada apresentada no nosso projeto básico é de 2.1 MW, quase o dobro. Por fim, descida essas informações, acreditamos que, assim como o Paranel, o aproveitamento hidrelétrico ótimo de um rio deve ser enxergado como um todo e não isoladamente. Entendemos também que não haverá prejuízo algum a nenhuma das partes envolvidas no caso desses dois processos serem reativados. Pelo contrário, tanto a sociedade como todo o país só tendem a ganhar através da escolha do melhor aproveitamento hidrelétrico de um rio. Razão esta da existência deste órgão regulamentador. Por fim, reiteramos o nosso pedido de reativação dos processos em julgamento. Obrigado. Procuradoria. Como já adiantado pelo relator, a Procuradoria se pronunciou por meio de dois pareceres, já que são processos idênticos, que é o 625-2012 e o 626-2012. Nesses dois pareceres, a Procuradoria traz à tona uma súmula, tanto da ANEL quanto do STJ, no sentido de que a tempestividade do recurso ou da petição é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data da entrega na agência do Correio. Por essa razão, o risco do não cumprimento do prazo em vista de atraso dos Correios é da empresa. A ANEL não tem outra opção se não considerar como intempestivo. recepciona do recurso administrativo, eis que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal, conforme visto, a recorrente alegou que os estudos de projeto básico foram apresentados intempestivamente devido à ocorrência de casos fortuitos ou fossem a maior, excludente de sua responsabilidade, caracterizada pela greve dos caminhoneiros, o que também ocasionou o descumprimento do prazo de entrega pela empresa Correios. Atestou que, como os documentos foram postados via SEDEX 10, no dia 30 de julho, deveria ter sido entregues na ANEL até as 10 horas do dia seguinte, último dia do prazo previsto no despacho, 2269 e 2270, ambos de 2011. E conforme foi sustentado aqui da tribuna, de fato, entrei aqui no despacho e tem uma disposição que o projeto deveria ser entregue, é o inciso 2 do despacho 3332, que o projeto deve ser entregue em 31 de julho, sendo proibida a antecipação dessa data. Não sei se esse termo é adequado, está nos nossos dispositivos, porque se o empreendedor acabar antes, não tem, não vejo prejuízo nenhum em entregar aqui antes. Então está lá a data de 31 e de fato tem razão, o termo aqui é proibido a antecipação da entrega dessa data. Então, voltando aqui ao voto, ele postou no dia 30 para o SEDEX 10 e se ocorresse tudo bem, o processo deveria estar aqui até as 10 horas do dia seguinte. E o que não ocorreu em função do que já foi dito aqui da tribuna. A esse respeito, a Procuradoria Geral da ANEL esclareceu que a greve dos caminhoneiros poderia ser caracterizada como hipótese de caso fortuito ou força maior, caso eventualmente tivesse nexo de causalidade com o atraso na entrega do estudo de projeto básico, o que na hipótese dos autos não ocorreu. A recorrente não conseguiu comprovar que a alegada greve dos caminhoneiros efetivamente afetou a entrega da encomenda tempestivamente por parte dos Correios. Após a detida análise dos documentos acostados ao recurso apresentado, verifica-se que a greve em análise apenas afetou ao menos de forma relevante os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, enquanto que os estados envolvidos na questão é Santa Catarina, de onde são oriundos os documentos, e o Distrito Federal, que seria onde seriam postados, onde seriam entregues. Não há notícia de qualquer ocorrência adversa no trânsito aéreo nacional entre os dias da postagem e efetiva entrega do documento na ANEL, sendo que por meio de transporte que mais provavelmente foi utilizado pelo Correio no serviço CDX-10. A Procuradoria ressaltou ainda que, mesmo que tivesse provado a influência da greve dos caminhoneiros no atraso da entrega dos documentos pelos Correios, na hipótese específica dos autos, ainda assim não estaria caracterizada a excludente responsabilidade. Isso porque a postagem dos estudos de projeto básico pelo CDX-10 no penúltimo dia previsto para a entrega dos estudos não é fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, tampouco era evento imprevisível e inevitável. A recorrente optou por conta própria por enviar através do Correio via CDX-10 o estudo de projeto básico, sendo que possuía... Aí aqui é o termo da Procuradoria que foi combatido aqui na tribuna, que de fato tem uma previsão no nosso ato em que era proibido a entrega antecipada, e eu vou ajustar isso aqui no voto. Mas o que vale mencionar aqui é o teor da súmula 8, que coloca que a tempestividade de qualquer petição interposta na ANEL é aferida pelo registro do protocolo e não pela data da entrega no Correio. Apesar de a recorrente não ter alegado que deveria ter sido considerado como momento a apresentação dos estudos de projeto básico o dia de sua postagem na agência, deve-se ressaltar que não merece prosperar esse entendimento, pois não encontra respaldo na legislação, na doutrina e nos tribunais. Entende-se que a recorrente deveria ter tido a cautela de verificar o tempo necessário para que a documentação postada chegasse à sede dessa ANEL de forma tempestiva, ou mais quando postado de localidade distante, como é o caso dos autos. A Procuradoria salientou ainda que mesmo que a recorrente alegasse excludente responsabilidade porque o atraso na entrega dos estudos de projeto básico se deu por fato de terceiro o Correios, seu recurso não merecia provimento. Isso porque o fato de terceiro, quando se coloca com o obstáculo necessário intransponível para o cumprimento da obrigação, afasta-se a responsabilidade do devedor responsável. Porém, esta excludente traz como requisito a inevitabilidade do ato. A doutrina salienta que não basta ter a vontade do devedor ou a sua diligência se contrapõe à força do evento extraordinário. De acordo com o civilista, é preciso que não haja meios de evitar ou impedir seus efeitos e estes interfiram com a execução do obrigado. Trata-se, portanto, da incapacidade de o devedor por seus próprios meios interromper o nexo causal que liga o acontecimento a seus efeitos. Nesse sentido, frisa-se que não é todo fato de terceiro que se apresenta necessariamente como uma cláusula excludente de responsabilidade. Apenas aquele fato de outrem que se apresente como incontornável e que impeça inarredavelmente o cumprimento da obrigação jurídica é que pode ser classificado como tal. Assim, se o terceiro integrou a relação causal do ilícito não por imperativo da circunstância mas por escolha do agente não há que se falar em excludente de responsabilidade já que haverá menos culpa do infrator de maneira que o resultado ilícito não poderá ser imputado exclusivamente ao terceiro. No caso, constata-se que foi por iniciativa própria da recorrente a contratação dos sedetes dos Correios assumindo o risco desse ato. repita-se era ônus da recorrente de eligenciar para que os estudos de projeto básico chegassem o mais breve possível a anel de modo a respeitar o prazo determinado e deste ônus ela não se desencubiu já que a excludente responsabilidade por fato exclusivo de terceiro não se amolda ao caso. O eventual recebimento dos estudos de projeto básico sob análise apresentados de forma intempestiva pode incorrer em violação ao princípio da isonomia pois se trata de procedimento concorrencial salienta-se que conforme a nota técnica 487 de 2012 a concorrente Construbras construtora de obras rodoviárias em disputa pela elaboração da PCH Rio das Pacas obteve o aceite de seus estudos pelo despacho 2942 de 2012 Já o potencial denominado do PCH rabo do macaco não tem concorrente para a elaboração de projeto básico assim ao se considerar que o projeto básico foi submetido a NEL com atraso de apenas um dia em relação ao prazo estabelecido sobressai ao ver da relatoria o interesse público de obtenção no menor tempo possível do aproveitamento do potencial hidrelétrico contribuindo com a garantia de suprimento e a modicidade tarifária e com efeito o projeto básico deve ser aceito Então, senhores diretores a posição que trago como vocês puderam ver no voto me substanciei no parecer jurídico a discussão jurídica em que estamos avaliando dois potenciais num potencial tem concorrência e aí infelizmente fico sensibilizado com a perda de um dia mas quando se tem concorrência eu acho que a gente tem que ser mais vigilante as regras e as normas e aí fico não encontrei meios que me dessem fundamentos para afastar agora entretanto em relação ao outro potencial que não tem concorrente o empreendedor investiu viu-se aqui da tribuna adquiriu terra realizou estudo e por conta de um dia e com esse incidente está comprovado que ele postou via sedex 10 o documento que houve problema do correio e não havendo concorrência assim o fato de se aceitar a apresentação desse projeto em nada a gente está prejudicando o processo competitivo o que não ocorre no caso do processo onde a Construbrasse teve o seu aceite então portanto com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos 48500-0024-51-2011-38 e 48500-0025-00-2011-32 voto por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela usina Rio Vermelho de Energia Limitada em face ao despacho 2717-2718 âmbito de 2012 para no mérito negar provimento ao recurso contra o despacho 2718 que é o da PCH Rio das Pacas em função do processo competitivo e dar provimento ao recurso administrativo contra o despacho 2717 emitido pela STH e transferir para a condição de ativo o registro para a celebração do projeto básico da pequena central hidrelétrica Rabo do Macaco situada no Rio Vermelho no estado de Santa Catarina é o voto que discussão André aí da tribuna na sustentação oral o rapaz falou que o processo do concorrente o projeto básico do concorrente também foi entregue com atraso e foi aceito foi para esse caso que tem concorrência ou não? Então Edivaldo nos autos a área técnica está aqui em minha assessoria nos autos eu não identifiquei mácula na apresentação do projeto pela concorrente foi respeitado os prazos correto? então assim não houve atraso no projeto concorrente porque ele falou que tenha tido um atraso de dois dias então esse ponto é importante esclarecer é importante houve atraso dois dias após o fixado no despacho falou na entrega do CD ah isso é aquela discussão digital que assim o projeto foi entregue aqui os dados se faziam presente na agência na data correta apenas na forma do CD que a gente abriu a tolerância para entregar depois foi uma discussão que já enfrentamos mas os dados estavam todos presentes em meios físicos ok mas o atraso dele de um dia foi para os dois casos para o que não tem concorrência e para o que tem concorrência eu esse sistema sempre eu acho que a área técnica tem razão porque o tratamento deve ser isonômico eu acho que a saída que você encontrou também é boa mas primeiro eu acho que aquele o prazo aquele que o que vale é o do protocolo é estabelecido para petições recursos etc e a gente extrapola isso para o caso de qualquer coisa que seja entregue na ANEL nos casos específicos tanto se fosse para um quanto para outro eu não lembro agora depois que alguém falou que o despacho disse que não pode entregar antes a única maneira de entregar aqui no prazo é trazendo pessoalmente porque se ele mandasse cinco dias antes pelo correio e o correio não tivesse nenhum problema o processo seria devolvido que ia chegar antes então eu não sei no que isso contribui em custo porque eu acho que o SEDEX10 deve custar 50, 100 reais e trazer em mão custa bem mais caro por isso que eu não sei se para os dois casos se a regra não deveria ser a mesma porque eu acho doutor Edivaldo eu não tenho dificuldade de acompanhar esse seu raciocínio não de fato eu fico extremamente incomodado aqui com o ocorrido e entendo que aquele prazo perimetório de 10 dias é para recurso recurso está na lei na 9784 já tem jurisprudência e o Luiz Eduardo pode explorar um pouco nessa questão e aí de fato não tenho dúvida que a gente não pode ter tolerância infelizmente a gente tem que cumprir as normas agora esse prazo de 10 dias ele não está na 9784 ele não está na nossa resolução a 273 que trata da instrução do processo e eu acho que diante do fato da situação fática eu acho que a agência não está tão engessada na análise desse prazo e outro ponto que não vamos prejudicar nós vamos privilegiar aqui a competição porque assim se tem um projeto aqui apresentado eu acho que o nosso princípio aqui o nosso balizador é buscar o que é melhor para a sociedade e esse projeto ser analisado pela SGH acho que não traz prejuízo nenhum muito pelo contrário a gente vai estar estimulando a competição e refinar e se depurar o que é de melhor a se extrair do processo se for consenso do colegiado eu acompanho e mudo meu voto antes do Luiz Eduardo falar duas semanas atrás o processo não era muito parecido com esse mas no voto tinha uma determinação para que a SGH em um prazo acho que de 60 dias examinasse em que situações poderia se estender o prazo para aprimoramento de projeto básico inventário eu acho que isso poderia ser estendido para esses casos e que para um dia ou outro não prejudicar até uma competição que ajuda até na qualificação dos projetos e sem contar essa incoerência que acho que a única maneira de acertar é trazendo aqui no dia e torcer para não ter uma greve daquela que para o plano piloto e ninguém anda o cara tem que vir a pé para entregar aqui no dia doutor Luiz Eduardo é verdade bem estava revendo aqui o parecer da procuradoria eu não conhecia e estou vendo que no parecer da procuradoria que foi feito por outro colega não está considerado não está considerado a informação de que o projeto básico ele só pode ser entregue eu confesso que eu não entendi bem é no último dia ou nos últimos dias mas enfim ele não pode ser apresentado antes de que data veja só no despacho fala assim estabelecer que os estudos deveriam ser entregues em 31 de julho sendo proibido a antecipação dessa data caso haja outro interessado com registro ativo entendi pois só a título de informação senhores diretores a questão aí era 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 um receio que se tinha antes né da guarda do sigilo da perda do sigilo então isso ainda era que ele se baseou naquele entendimento anterior de que era anel era responsável pela guarda dos direitos autorais então para impedir qualquer vazamento de informação se verificava isso que as tentativas dos dois chegaram no mesmo ponto mas eu acredito que isso não exista mais está certo isso não tem sendo mais essa recomendação não tem sido mais exigida né tem sido mais constante dos disparos isso é só ativo de informação perfeito obrigado então eu acho que esse é um elemento importante que deve ser considerado aqui na análise jurídica que não foi porque de fato como já foi levantado aqui quando se trata de um prazo judicial você pode apresentar um prazo de 15 dias você pode apresentar do primeiro ao décimo quinto então o advogado cauteloso ele se ele for protocolar pelo CDEB pelo correio ele vai protocolar no décimo no décimo primeiro quando muito no décimo segundo vá lá mas aqui o agente ele não tem essa opção eu acredito que o a empresa que fez aqui a sua defesa ela só tinha duas opções ou pegava um avião no mesmo dia em que ela protocolou o pedido ou fazia o que fez e é o que o doutor Edivaldo falou se formos tão exigentes haveria a possibilidade de haver um apagão aéreo algo que não tem sido tão incomum e a empresa não conseguiria então eu acredito que nesse caso essa informação deve ser considerada para que se relativize a exigência aqui imposta então eu faço esse adendo ao parecer da procuradoria considerando essa essa nuance que não foi considerada para fazer essa flexibilização excepcional mas eu acredito que essa flexibilização excepcional não será mais necessária em outros casos já que como afirmado pela SGH isso não essa essa imposição de um dia específico ela não é mais feita isso eu fico vendo isso aqui que de fato essa resolução que ainda saiu que ainda saiu dando prazo para ele exatamente naquele dia impõe uma condição dessa o cara tem duas alternativas eu fazia pegar o avião e podia acontecer como digo cada vez assinar o contrato aqui dos renovação das concessões que teve aquele incidente lá em Campinas e o cara não conseguiu chegar aqui então teve um outro para assinar foi uma confusão então acho que isso pra mim é o típico de efeito caso fortuito que não tem controle mesmo tinha duas alternativas eu mandava e ele mandou da melhor forma que ele tinha ou seja o SEDEX 10 tem a garantia de entregar até 10 horas do dia marcado e aí se não foi a causa do caminhoneiro não foi outro fato o contrato que ele tinha que a gente entrega não foi entregue não foi entregue pelos correios então a gente tirar uma competição em função disso aí eu também fico preocupado agora se ele tivesse de fato como o nosso procurador colocou ou seja até a tal data ele mandar no último dia ele não seria precavido ou seja se correto ele ia mandar uns dias antes sei lá mas se ele tinha a obrigação de só entregar no dia não tinha outra alternativa então vou pegar um meio seguro então vou mandar para o SEDEX 10 que vai me garantir que às 10 horas da manhã esteja tudo entregue lá na ANEL não chegou seja para o caminhoneiro ou um problema entre o transporte rodoviário e aéreo o fato é que não chegou eu também tenho essa preocupação na verdade nós já enfrentamos como disse o Edivaldo várias vezes essa questão da intempestividade muitas vezes nos incomoda porque às vezes um dia eventualmente talvez um rigor que é necessário principalmente quando há concorrência para garantir a isonomia às vezes incomoda bem é importante o Amarek colocou é importante então reforçar se é que não está mais assim sendo exigido isso que não pode ser colocado na mesma maneira de ver aquele comando do despacho que não faz sentido nem aquela razão que eu entendi que o Amarek colocou não tem mais porque hoje não se tem essa preocupação com relação a questão do sigilo do projeto então hoje já não faz não teria mais sentido colocar aquela exigência porque realmente aí fica muito limitado essa ação que o agente tem que tomar no sentido de não perder o tal dia não pode ser antes nem depois tem que ser exatamente no dia é um rigor exagerado que na minha maneira de ver não faz sentido aí no caso específico doutor André eu acho que aqui poderia uma sugestão na verdade eu entendo que o recurso de fato ele é intempestivo isso é transponível agora o que eu entendo como disse o doutor Luiz Eduardo é que pode relativizar essa questão em função daquela restrição do próprio despacho e aí de ofício flexibilizar essa questão porque é um caso muito particular porque também a gente tem que ter o cuidado para não não perder a coerência exonomia com outros processos que já deliberamos e certamente outros teremos que enfrentar com relação a isso como nesse caso parece que tem uma situação muito particular que também compreendo que dá para construir essa questão de superar esse ponto e a própria procuradoria que já manifestou pelo que eu entendi uma flexibilização no próprio parecer dela o posicionamento jurídico eu acho que dá para construir também essa saída para admitir os dois como para restabelecer os processos só uma observação o recurso ele não é intempestivo o recurso é tempestivo o que foi intempestivo foi o protocolo do projeto básico mas o recurso a gente observou os dez dias depois de zarado o despacho e eu acho que o principal argumento aqui é esse texto de despacho onde está explícito que proíbe a antecipação da entrega aqui é um típico exemplo senhores diretores que a agência no sentido de corrigir um problema pontual usa-se meios paliativos se o problema era sigilo não era com esse dispositivo aqui que ia se corrigir a questão do sigilo tem meios para isso mas não usou-se um paliativo que foi usar essa expressão que deu um sinal regulatório para o agente ele tinha que entregar aqui dia 31 e era sumário ou era de 31 ou nada acontecia conforme foi dito da tribuna não tem como aferir mas ele colocou que estava com esse projeto pronto 20 dias antes se não tivesse esse texto aqui que é inadequado oriundo também de um processo regulatório que seria coibir fizemos de forma não da entendo não usando a melhor técnica regulatória possível ele poderia ter mandado esse projeto 20 dias antes e não estaríamos aqui debatendo essa questão mas eu acho que foi foi boa aqui a discussão eu também compactudo desse entendimento aqui até diante da procuradoria que eu estou tem um parecer lavrado nos autos mas o próprio procurador está mudando aqui o encaminhamento do parecer então nesse sentido a gente faz um ajuste aqui na linha também de dar provimento ao recurso contra o despacho 2718 então reestabelece o registro ativo para esses dois empreendimentos e no caso da PCH Rio das Pacas vamos ter a salutar a concorrência na disputa do potencial é a sugestão que realmente se incorpore no voto então é isso que apareceu aqui essa questão mesmo do despacho talvez explicitando isso eu para a procuradoria então que faz essas considerações que aí dá essa cobertura porque de fato não tem sentido não ajusta aqui os termos da fundamentação do voto ok voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de Turin então decidiu por conhecer os recursos administrativos que ter posto produzido na Rio Vermelho de energia faz os par 2717-2018 o ano de 2012 então para o número então dar provimento a esses recursos os dois recursos 2017-2018 restabelecendo então o registro pela elaboração dos projetos base das PCHs Rio das Pacas e Rabo dos Macacos todas as duas situadas no Rio Vermelho no estado de Santa Catarina